Oi pessoal, meu nome é Sarita e hoje eu vou aqui falar para vocês um pouquinho sobre o olíbano, que é essa resina maravilhosa que vou contar um pouquinho sobre a minha experiência própria. Quando eu comecei a conhecer mais as plantas, as resinas em especial, a primeira resina que eu conheci na verdade foi o olíbano, e é uma resina que traz muita paz interior, o aroma dela te conecta com algo mais espiritual, e por isso mesmo na verdade ela é a melhor resina para você fazer uma defumação quando você quer um contato mais espiritual com seus mentores ou com a situação que você está passando. E por isso eu trouxe aqui para mostrar para vocês que tem uma variedade enorme dessa resina, ela também é conhecida como frankincense, e essa aqui é o olíbano da Somália, que ele tem um pedacinho bem pequenininho, ele já vem assim com essas gotinhas, em forma dessas gotinhas. Aqui eu trouxe para vocês verem também, olha só, esse aqui já é o olíbano da Arelda Saudita, ele tem um formato bem maior, e eu recomendo esse aqui, quando vocês forem usar, e vocês macerarem ele, quebrar assim, para ele ficar mais granulado, ficar mais um pó, que fica mais fácil de vocês queimarem no carvão. E eu trouxe aqui também um outro tipo de olíbano, que é o olíbano Maidi, que na verdade ele é misturado com a própria casca, e que ele tem um aroma muito cheiroso, muito mesmo, muito perfumado, e ele vem assim, com um pouco da casca, e ele é muito conhecido mais na perfumaria, para fazer perfumes, porque tem um aroma realmente muito forte e muito aromático. Então o olíbano, ele é essa resina que pode ser usado para mediunidade, para contatos espirituais, e também para fortalecer a união entre as pessoas. Então sempre que você quiser preparar um aroma, e fazer uma defumação, lembra de colocar o olíbano, porque o olíbano, ele equilibra as relações. E de certa maneira, nós estamos aqui, e nos relacionando o tempo todo. Então é sempre bom a gente estar em harmonia com todas as nossas relações. Então fica a dica aí do olíbano para vocês hoje, tá bom gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau!